Outra vez me pego no quarto vazio Saudade queimando em meu peito Não suporto mais viver no sofrimento Pinto desfraçar que não sinto mais nada Digo pras amigas que tô numa boa Mas o coração quase enfarca na hora Eu encontro ele com outra pessoa O que vai ser de mim? Eu só sei te amar E o meu coração não quer outra em seu lugar Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Que transforma meu riso em mar de solidão Que um dia foi o dono do meu paraíso Nós sabemos que ele já não lembra mais de mim Que Deus me ajuste, eu sei que estou chegando ao fim O coração me disse em mim, eu não vivo Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Que transforma meu riso em mar de solidão Que um dia foi o dono do meu paraíso Dói saber que ele já não lembra mais de mim Que Deus me ajuste, eu sei que estou chegando ao fim O coração me disse em mim, eu não vivo Meu Deus, o que fiz pra sofrer desse jeito? Por que ele não sai do meu pensamento? É tanta saudade queimando em meu peito Não suporto mais viver no sofrimento Tento disso a só que não sinto mais nada Digo pras amigas que tomam uma boa Mas o coração quase infarta na hora Eu encontro ele com outra pessoa O que vai ser de mim? Eu só sei te amar E o meu coração não quer outra em seu lugar Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Que transforma meu riso em mar de solidão Um dia foi o dono do meu paraíso Dói saber que ele já não lembra mais de mim Que Deus me ajuste, eu sei que estou chegando ao fim O coração me disse em mim, eu não vivo Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Que transforma meu riso em mar de solidão Um dia foi o dono do meu paraíso Dói saber que ele já não lembra mais de mim Que Deus me ajuste, eu sei que estou chegando ao fim O coração me disse em mim, eu não vivo Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Que transforma meu riso em mar de solidão Um dia foi o dono do meu paraíso Dói saber que ele já não lembra mais de mim Que Deus me ajuste, eu sei que estou chegando ao fim O coração me disse em mim, eu não vivo Sem ele eu não vivo Sem ele eu não vivo Demais